O que vimos na série de TV e Manet, que foi muito difícil com Sila Turcogolo, foi que a humilharam tanto que ela conseguiu chegar tão longe graças ao seu caráter corajoso e domínio de atuação. Porque ela era um terceiro mundo cidadã, tia de criança e milionária, sua beleza natural se destacava acima de tudo. Suas cenas eram muito fortes e muito despóticas, não concordava com o século XXI, ela foi arrastada para situações difíceis como mulher. Na realidade, Sila Turcogolo e Eli desempenharam um papel magistral, arrastaram milhões de espectadores, colaram-nos na tela, grandes atores, excelentes, como tantos outros. Mas outra Sila Turcogolo, que trabalharia mais agradavelmente com o acordo, foi levada ao máximo a extensão do parafuso. E o mais desumano para uma jovem atriz tão talentosa é que toda a ação tem um motivo. Segundo a mídia, tudo foi bem planejado. Baba.Psegu pagou enormes somas de dinheiro pelo papel de Sila Turcogolo e desde então ele era um excelente ator com um excelente trabalho. Venderam seu papel principal para outro não ator que não era de seu país. Sair da série de TV para as ruas estando em uma situação econômica ruim, sem saber qual seria seu destino e sem ninguém se preocupar com isso. Basta deixar todas as injustiças cometidas contra ele nas mãos da justiça divina. Suas expressões em relação ao personagem interpretado por Sila Turcogolo na série de TV e Manate são bastante marcantes. É certo enfatizar o ponto que Eli alcançou com sua maestria de atuação e coragem. Porém, é importante não confundir as dificuldades vividas pelo personagem da série e as injustiças cometidas contra ele com as experiências do ator na vida real. É importante destacar que Turcogolo se destaca pelo talento e atuação diante de sua beleza natural. É importante abordar com a ideia de que as imagens criadas pela mídia podem diferir da realidade e que existe uma razão por trás de cada ação. Tais eventos podem indicar dificuldades que os jogadores podem enfrentar em suas carreiras. No entanto, em última análise, é importante manter a nossa convicção de que Turcogolo também terá sucesso noutros projetos, com a confiança nas suas capacidades e profissionalismo. Posso oferecer uma abordagem mais aprofundada para expandir sua análise dos detalhes que você observou através da personagem de Sila Turcogolo na série e Manate e sua atuação. A história da personagem interpretada por Sila Turcogolo parece constituir a dinâmica básica da série. Em particular, o retrato magistral de Turcogolo e um personagem corajoso e forte pode ter um impacto profundo no público. As características contraditórias do personagem, como ser cidadão de terceiro mundo e milionário, mostram que ele possui uma personalidade complexa e contribui para a profundidade da série. O fato das cenas da série serem fortes e despóticas pode enfatizar os conflitos internos e dificuldades externas do personagem. Embora esta situação crie a sensação de que a personagem não participa do século XXI, ela também afeta o público com a profundidade das dificuldades vivenciadas pela personagem. A atuação de Sila Turcogolo e o efeito de sua personagem no público desempenham um papel importante no sucesso da série. O personagem de Turcogolo atrai milhões de telespectadores e os mantém colocados nas telas, o que mostra que ele é um ator de sucesso. No entanto, de acordo com denúncias na mídia, diz-se que o personagem de Turcogolo foi vendido a outra pessoa e há razões financeiras por trás disso. Tais afirmações podem nos levar a questionar os fatos por trás da série e do ator. Isso pode sugerir que a mídia tenda a manipular ou exagerar os fatos por trás da série. Como resultado, ao examinar o desempenho de Sila Turcogolo na série e manete através de seu personagem, tanto o talento do ator quanto a complexidade e profundidade do personagem devem ser levados em consideração. Consideração Pode ser difícil fazer um julgamento definitivo sobre os fatos por trás da série e do atores, mas é possível dizer que Turcogolo é um ator talentoso e pode participar de projetos de sucesso no futuro. Obrigado por assistir! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto